E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pro canal. E bom pessoal, nesse vídeo eu estarei ensinando pra vocês como vocês baixar e instalar o iTunes, tá? Pra quem não conhece o iTunes, pessoal, o iTunes serve pra você tá gerenciando seus arquivos aí no iPhone ou pra você tá atualizando seu aparelho, ok? Então recentemente eu comecei a postar alguns vídeos do iPhone e tem bastante gente que não sabe como baixar esse programinha. Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês. Primeiramente você vai estar clicando no link na descrição, você vai vir para esse site aqui que é o site oficial da Apple. Quando chegar até aqui galera, vai ter os requisitos do sistema que a Apple precisa para que o programa esteja funcionando corretamente no seu computador. Depois é só você clicar nessa opção aqui, baixar e o download vai iniciar. Ok? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ele tem um tamanho de 167 MB, então você espera terminar aí o download, ok? No meu caso eu já fiz aqui o download antes, pro vídeo ficar mais rápido. Depois que você fazer o download, você vai estar abrindo aí suas pastas, você vai em download e vai estar aqui o setup do programa. Então você dá dois cliques em cima dele. Depois já está surgindo essa tela aqui de confirmação pra você, você clica aqui em executar. Você coloca nessa opção aqui o seguinte. Nessa tela aqui pessoal tem como você estar escolhendo se você quer deixar um atalho aí na área de trabalho, no menu iniciar. Se você quer gerenciar todos os seus arquivos de áudio pelo iTunes. Aqui tem a opção de linguagem, tem a opção aqui de você alterar o diretório onde vai ser instalado o programa. No meu caso eu quero aqui mesmo, eu vou estar clicando na opção aqui de instalar. Depois vai estar surgindo outro campo de confirmação, você coloca aqui em sim. E aí vai começar o processo de instalação. Tudo que você precisa saber agora é só você aguardar esse processo aqui. Depois vai estar surgindo outra tela de confirmação pra você, você coloca aqui em sim. O processo é bastante rápido galera. Então beleza pessoal, no meu caso aqui já foi instalado tudo corretamente. Depois nessa tela que ele já mostra aqui, parabéns, o iTunes foi corretamente instalado no seu computador. Aqui tem a opção de você já abrir o programa, então eu vou estar deixando marcado e vou estar colocando a opção aqui ó, finalizar. Então beleza pessoal, essa aqui é a primeira interface, ou seja, a primeira tela do programa, ou seja, do iTunes. E agora você já pode estar conectando aí o seu dispositivo iPhone, onde você pode estar pegando música, enviando. E também tem a opção de você estar atualizando o seu aparelho, beleza? Só lembrando que eu tenho um vídeo aí no canal como atualizar qualquer iPhone, que eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra vocês. Então eu vou estar conectando meu iPhone aqui, pra eu estar mostrando pra vocês como ele vai estar aparecendo aí agora. Então beleza pessoal, depois que você conectar seu iPhone, você pode estar clicando aqui em cima ó, nesse ícone de um telefone único. Então você clica aqui e basicamente já vai estar exibindo aí a versão do seu iPhone, no meu caso é o iPhone 4. Aqui mostra a capacidade. Aqui tem a opção de você estar vendo a versão do iOS que você está. Tem como você buscar a atualização para o seu iPhone, só você estar clicando aqui nessa opção. Se o seu iPhone tiver alguma versão do iOS disponível, tem como você atualizar. E esse aqui basicamente é o iTunes, ou seja, o programa e gerenciador de arquivos do iPhone. Então eu vou estar fazendo uma série, conforme eu falei sobre o iPhone aqui. Então achei bastante legal estar trazendo esse tutorial aqui pra vocês no canal, como baixar e instalar o gerenciador de arquivos do iPhone principal aí, que se chama o iTunes, ok? Só lembrando que o link pra download dele vai estar na descrição do vídeo. É só você baixar, seguir os passos aí que não vai ter nenhum erro. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe esse vídeo pra ajudar, curta a página do canal. E é isso galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e falou pessoal.